Ah, 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 ah... Apareça, Parker. Nós não queremos brincar... Só caçar! A emoção dessa caçada está acabando. Acho que com seus amigos vai ser mais divertido Tá bom, já tô cansado desse seu tom bizarro, Venom Finalmente, o Aranha Nós odiamos você Vai, juniões, sou eu quem você quer Não, Ed, lembra de mim, o velho Aranha? Isso, vem, vem pra casa comigo Vambora No laboratório me cutucaram, me espetaram Me abriram a possibilidade de me comunicar com meu hospedeiro Casa, o Brock é a minha casa E eu achando que a minha festa chata seria o ponto mais baixo da noite Hora de acabar com você, Aranha Pra alguém que odeia barulhos altos, você vai amar isso Por que não funcionou? Os experimentos do laboratório me deixaram mais forte Melhor do que antes Melhor do que o parque É estranho eu estar odiando ciências agora Você não vai durar muito tempo Aí, feioso O que foi isso? Obrigado, Oscar O pacote é pequeno, mas a explosão é grande Chamo isso de ai, meus olhos Ah, que tal bombas de flash? Não é tão divertido Ai, você nos machuca Cuidado, o nosso sentido de aranha não funciona com ele Ai, mensagem recebida Por todos os ossos do meu corpo Ed, eu sei como o V-52 pode ser viciante O poder gigantesco dele Mas se eu conseguir lutar contra ele, você também consegue Você queria ser melhor do que eu? Prova isso derrotando o simbiote Melhor? Nunca estivemos melhor do que isso Com o meu ódio pelo Peter Parker E o ódio do simbionte pelo Homem-Aranha Agora somos um só Na mente E no corpo Que bom Porque então vocês dois vão sentir isso Quem tá afim de um repeteco? Isso não acabou Eu vejo você em breve, Homem-Aranha Quem tava dentro do V-52 dessa vez?